Certo? E nós quer ver se a mina é bala na agulha por ele. O que que nós vai fazer? É só nós três por enquanto. Certo? Mano, ele pediu sigilo total pra nós fazer isso. Nós vai arrumar a garota, a garotona. Pra fingir que os dois tá junto, entendeu? Ali, meio de lanço com ele, pá, é um bagulhinho, um tiri cuti com o bico, pá. É um bagulhinho mais chunegues. E eu tô com o número dela, pá, se eu for falar, ó seu namorado aí. E nós quer ver qual vai ser a reação dela, cê tá me entendendo? Pra ver se ela vai escapar, né? É, porque se for mesmo, ela vai chegar. É, tô com o outro, entendeu? Vai nem ligar, pá, senão vai saber. Pela atitude. E os magnatas tem que estar ao redor, foi o que ele pediu, entendeu? Sim. Mas será que não tem nenhuma foto do Levi com outra já não, na net, pá? Pra nós já aproveitar... Mas não é foto, nós queremos mandar a localização, não. Ela quer... Ele quer que nós mande a Loki pra ver ela chegando lá. Hum... Entendeu? É, Levi tem dois mil e seiscentos seguidores aqui no bagulho, velho. Porra! Vixe engajado, hein? Não é foda. Então, aí depois, né? Vai pedir quinhentos mil pra ele. A recompensa. Entendeu? Beleza. Então, meus magnatas não vai trabalhar à toa. Não, claro que não. Entendeu? Porque isso é por fora, tchô. Só que aí, sabe o que dá pra nós fazer? Dá pra nós jogar em dois lados, pai. Aí que nós transcende. Entendeu? Entendeu? Então... E aí, tem esse ponto também. Você quer tentar colocar isso em... Não, isso chega na era, era. Era, esse é meu amigo do Levi. Isso aqui não tá desconfiado que ele tá traindo. Quer que a gente levante essa informação, a pano, vai pra cima. Aí ela quer isso aqui, ah... Cem mil, doiscentos mil no mínimo ali. Sim, é só pra avisar que a favela tá indo todo o lado dele na favela, pai. Entendeu? Porque aí, acho que ele tá sendo muito zoião também, mano. O que que tu acha? Personagem 3D, tem mais seguidor que o nome da real. Tem jeito, fio. É um homem. Tá me ouvindo? Tô. Tchecha, tá me ouvindo? Tá. Turma. É, é o seguinte. Eu acho uma boa... Nós não fazemos isso por agora. De cobrar dela. Só dele. Dele. Que ela vai desconfiar, cuzão. Então dá pra fazer tipo assim. Como que nós, no bagulho, vai tá caguetando ele? É. Vai entrar o bagulho... Não, mano, não precisava falar que nós éramos dos rostos, tá ligado? Não, não é, não é, mas tipo assim... Aí vai meio que armar esse cenário todo, demorou? Ela vai chegar lá. Tem alguém na favela pra falar. Ela vai chegar lá causando, fazendo um bagulho maior, mano. Algo azar e tal. Fez. Mano, ela vai chegar. A cunhada chegou. Então fala, e aí, ó. Mas é amigo dele. Mas se você quiser que ele descoisa, tantos, tá ligado? Porque ela só vai ver eles juntos. Ela não vai ver eles se pegando. A não ser que ele seja pra frente, tá ligado? Então. Entendeu? Mas nós vai achar a mina de pagar a mina. A chance, tipo assim, a gente pagar a mina pra ir ficar com ele lá, pum. O tempo de nós ir buscar a era e levar ela, meu amigo, ele já pegou. Não, não vai nem sair do lugar. Nós vamos mandar loco, pai. Então, o tempo da era chegar e ele ir dar o bote, imagina. Aí é foto. Nós tem que ter essa carta da manga. Lógico. Não, nós tira foto. Nós tem que ter essa carta da manga, filho. Verdade, pode ser. Entendeu? Mas aí... Mas vai ter prova contra o nosso próprio chefe, tio? Não é contra... Isso que ele tá entendendo, mano. Esse cara é um safado, mano. Ele tá de lancinho. Nós quer abrir o olho dele pra ele largar de ser besta, mano. Como que o chefe nosso vai ser corno, caralho? É, não dá. Como é que ele termine, mano? Que ele veja que a mina não presta, mano. Verdade, verdade. Porra. Verdade. Nós tá em busca do bom dia magnata, caralho. Entendi, irmão. Verdade, irmão. Tem um ponto, velho. Você tá entendendo? Nós tem que livrar ele dessa era. Nós tem que livrar ele dessa era. Não é que ela chegue lá causando. Entendeu? E falha, ah, acabou tudo. Não sei o que. Eu acho que as drogas nem quase choram. Se ele ficar mal, nós consola ele. E já era. Ah, eu e você, eu acho que a gente consegue pegar. Você tem VIP, hein? Não dá pro cara ter sendo feito de otário. Ele tá confiando que ele não tomou chifre mesmo, 100% ou ele tá um pouquinho desconfiado? Tá confiando, mano. Ele tá achando que os caras tão inventando isso pra ver ele solteiro. Ei, cheguei. Bora mostrar o bagulho. Entendeu? Meu Deus, meu Deus, irmão. Você é louco, velho. Ah, tá. Já achei, já achei. Ele tá com isso na cabeça. O chifre, no caso, né? Também. Isso aí ele já tá faz tempo. Tá ligado? Mas isso aí, essa era, tem... É uma loirona. Nossa, será que era o quê, hein, mano? A era com a gacha, achei. Era Twinkle. E digo mais pra você. Ela segue só o Levi. Ela segue uma pessoa no Instacom e é o Levi. Isso aí é pra dar... Isso aí é pra meter o louco, mano. Isso aí é pra meter o louco. Ai, vida. Tira todo mundo do seu seguindo. Ah, para, roxicha. Ah, o Levi só segue ela. Para, viado. Para, mano. Tá vendo? Tá vendo? Você tá vendo? Nossa, nossa. Você tá... Nossa, por não, viado. Tô falando pra você, mano. Oi, gente. Tudo aqui, ó. Esse é o meu namorado. Pera, deixa eu ver a história dela. Esse é o meu namorado. Ele é maravilhoso. Eu sou completamente apaixonada por ele. Eu não quero mais ninguém. Eu só quero ele na minha vida, ó. Que lindo. De cabelo roxo. Olha a carinha dele. O meu bebê. Meu Deus do céu. Gordão, agora eu vi tudo. O quê? Ela fica com todo mundo e foge o esquema dele pra não ficar com ninguém. Entendeu? Peguei, peguei. E aí? Ó, ó, ó. Era, postou falta 15 dias atrás. Achamos já o cara. Ela botou doces ou travessuras. O Lima comentou. Prefiro o mel da sua boca. E o JP colocou linda sem esforço. Caralho, mano. Comentou mesmo, ó. Poxa, e o cara ali... E o cara, o Biro, tem desavença. O JP, o Biro, tem desavença. Como você sabe? O Biro colocou. Tá me mencionando por quê, safado? É o cara, safado é sua mamãe. Aí o Biro, ele vai tomar no cu seu boboca. Caralho, é verdade. Matei a nota. O cara tem treta com o Biro. E pro cara brigar com o Biro, o cara tá pegando a mulher do chefe. Entendeu? Dando ideia pra conseguir se aproximar do Biro, pra fazer tramói e matar o Biro. Tá entendendo? Entendi, o cara quer matar o Biro. Entendeu? O foco de tudo é o Biro. E sabe o pior? Ele tá pegando a Babi. O chefe. E é um bagulho muito louco. Para, foi possível. Amém, Jesus. É por isso que ele tá junto com nós, porque nós sabemos esse segredo. E é um bagulho aberto. Como que vocês sabem disso? Nós estávamos lá, escondidos, ouvindo tudo, mano. O dor, ele nem viu nós. Foi a seguinte palavra. Ele pode ficar com quem ela quiser e eles se dão uns pega. Eles falaram isso, velho? Aham, e ela pode ficar com quem ela quiser e eles se dão uns pega. Ainda falaram assim, ó. A Babi falou bem assim. Eu vou atrás de um, pra eu fazer de tonto. Enquanto isso. Enquanto eu fico com você. E você vai atrás de outra pra fazer de tonto. Falou isso. Nossa, viado. Tá me entendendo? Tô entendendo. A Babi segue o Levi e ela não segue a Era. E se nós botar a Era e a Babi num tete a tete, um frente a frente, pai? E se nós fizer o seguinte? Colocar a Era, a Babi e o Levi Lanique. E mais uma que nós achar. Porque aí vai ficar a Babi brava com ele. Eu vou colocar no de baixo. A Era também. A Era também. E nós já livra duas de uma vez. E nós já deixa mais uma que aquilo vai ficar no final, né? Ah, não sei se podia... Tá ligado? Ser do final. Ele só não pode ser mais trouxa, mano. Eu nem consegui em DC. Ela tá enganando ele com esse papinho de... A Thay postou foto. Nada não, deixa aqui. O ALX... Não. O GIT comentou. Meu Deus, fica comigo. Posso te ver mesmo assim, galera. E o Caio comentou o coração. É, não. Posso te ver. É, não achei ninguém aqui que dá um bom alvo, velho. Tipo, nós temos que achar uma mina que ela é meio louca no Instacom. Que ela vai querer postar uma foto, tá ligado? Com o... O Levi. Essa ia ser a maior mitada. Imagina, do lado a mina posta foto no Instacom. No Instacom... Mas aí que tá. Mas aí que tá. Se postar foto... É um bagulho a mais. O que que nós podia fazer? Um fake. Nós tira a foto da novinha com ele. Exposed, Metrópole. Isso. Mano. Tá entendendo? Tem que tomar água, cuzão. Vai dar merda. Vamos, vamos. Depois não é copar. Metropique, cara. Tem que pegar o dinheiro, velho. Ou tá aí. De quem? Tá, cadê o Tabe? Tá da Bi? Ou da... Da Era? Vi. Não, né? Ele tá caindo no ponto do vigário. Puta que pariu, mano. Tem mola pra emprestar aí, mano? Toda...